Cadê aquele teu sorriso que não vejo mais? Até o brilho no olhar desapareceu Você não é o mesmo que eu te conheci Você não tem forças, você não é feliz Precisando se encontrar Chega de viver uma vida de mentira Chega de dizer que tem alegria e você não tem Mas eu conheço alguém que pode te ajudar Vai mudar a sua vida pra melhor Só depende de você o aceitar Dê uma chance a você Deixa Jesus te envolver E com certeza a tua vida vai mudar Então verás que valeu a pena Você fazer a diferença No pó da cinza hoje Deus vai te levantar Você foi chamado, foi remido, protegido pra vencer Essa guerra você não vai perder O meu Deus é poderoso e peleja por você Você foi chamado, foi remido pelo sangue de Jesus Sua vitória garantiu naquela cruz Quando deu a vida dele pela sua Volte a sorrir Volte a sorrir Você não tem motivos pra viver assim Volte a sorrir Volte a sorrir Você não tem motivos pra viver assim Chega de viver uma vida de mentira Chega de dizer que tem alegria e você não tem Mas eu conheço alguém que pode te ajudar Vai mudar a sua vida pra melhor Só depende de você o aceitar Dê uma chance a você Deixa Jesus te envolver E com certeza a tua vida vai mudar Então verás que valeu a pena Você fazer a diferença No pó da cinza hoje Deus vai te levantar Você foi chamado, foi remido, protegido pra vencer Essa guerra você não vai perder O meu Deus é poderoso e peleja por você Você foi chamado, foi remido pelo sangue de Jesus Sua vitória garantiu naquela cruz Quando deu a vida dele pela sua Volte a sorrir Volte a sorrir Você não tem motivos pra viver assim Volte a sorrir Volte a sorrir Você não tem motivos pra viver assim Volte a sorrir Volte a sorrir Volte a sorrir Volte a sorrir Você não tem motivos pra viver assim Amém, Jesus